Quem gosta de periquita não grita aí! Minha periquita, que há muito tempo não dá uma voarinha! Vou dar minha periquita pro Gustavo Lima Que tá doido pra ficar solteiro Eu não vou dar pro Bolsonaro Ele pode neutralhar minha periquita Vou dar minha periquita pro Boninho Pra me colocar no Big Brother Eu não vou dar pro Rua Santana Ele pode não gostar de periquita Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita Uh! Rebondido o farol! Passou pelo meu quintal Um vento muito forte querendo namorar Acho que tá querendo a minha periquita Que há muito tempo eu tô doida pra mim, uma garra passou pelo meu quintal Um peso muito forte querendo namorar, acho que tá querendo a minha piriquita Que há muito tempo não dá uma boadinha, vou dar minha piriquita pro Fábio de Melo Que pega a piriquita escondido, eu não vou dar pro DJ Ives Ele pode bater na piriquita, vou dar minha piriquita pro Pabllo Vittar E guardo uma rolinha escondido, eu não vou dar pro Lula Ele pode roubar minha piriquita, quem vai querer? A minha piriquita, minha piriquita, minha piriquita, quem vai querer? A minha piriquita, minha piriquita, minha piriquita, quem vai querer? A minha piriquita, minha piriquita, minha piriquita, quem vai querer? A minha periquita, minha periquita, minha periquita Tá com uma águia, passou pelo meu quintal Tá com um vento muito forte, querendo namorar Acho que tá querendo a minha periquita Que há muito tempo, eu tô doida pra dar Tá com uma águia, passou pelo meu quintal Tá com um vento muito forte, querendo namorar Acho que tá querendo a minha periquita Que há muito tempo, eu tô doida pra dar Botar minha periquita com o Pabllo Vittar Que guarda uma rolinha escondido Eu não vou dar para o Lula Ele pode rodar minha periquita Quem vai querer? A minha periquita, minha periquita, minha periquita Quem vai querer? A minha periquita, minha periquita, minha periquita Quem vai querer? A minha periquita, minha periquita, minha periquita Quem quer minha periquita? A minha periqueza, a minha periqueza Vem acreditar